O número de casos de dengue no Brasil cai 80% nos dois primeiros meses de 2014. Aumento nos recursos para medidas de vigilância, prevenção e controle da doença contribuiu para a redução. Gestores de segurança dos estados, sede da Copa do Mundo, vão fazer cursos sobre como lidar com o público durante os jogos. E mais, termina no dia 21 de março, prazo para que escolas públicas se inscrevam na Olimpíada Brasileira de Matemática. Você vai ver também nesta edição do NBR Notícias. 83 empresas públicas e privadas se comprometem a realizar ações de igualdade de gênero e raça. Novas regras para que ouvidorias possam melhorar o atendimento ao cidadão são discutidas durante fórum em Brasília. A função da ouvidoria tem que ser entendida como parte integrante de um processo de construção de uma verdadeira democracia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de casos de dengue no Brasil caiu 80% nos dois primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde mostra ainda queda nas ocorrências graves e no número de mortes causadas pela doença. Foram registrados 87 mil casos, contra 427 mil notificações em janeiro e fevereiro do ano passado. É o que revela o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti. Lira, espécie de mapa da doença no país, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde em Brasília. Isso se deve a um conjunto de medidas que têm sido tomadas de forma articulada pelos municípios, pelos estados e pelo ministério. Não só no campo da prevenção, mas no diagnóstico precoce, no tratamento adequado, no manejo muito bem feito dos pacientes em todo o país. As ocorrências graves da doença diminuíram 84%, foram de 2.600 para 420 e o número de mortes caiu 95%, passou de 192 para 9. Os casos de dengue diminuíram em todas as regiões do país. A região sudeste teve a maior redução, passou de 232 mil para 37 mil casos. Em segundo lugar está o centro-oeste, passou de 123 mil para 28 mil. O nordeste registrou queda, de 29.500 para 8 mil. O norte passou de 22.300 para 7 mil e o sul de 20.300 para 7 mil casos. O Ministério da Saúde destinou recursos de 363 milhões de reais para prevenção e combate à dengue. Em contrapartida, os municípios devem garantir a atuação de equipes de vigilância. É o caso desse grupo, que visita residências na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Nessa casa, os agentes encontraram diversos focos de risco, como panela com água a céu aberto, garrafas com bocal virado para cima e caixa d'água com tela colocada de modo inadequado. Instruções que devem ajudar o morador. É o que eles estão fazendo, ir nas casas, né, chamando o pessoal para fazer essa pesquisa aí e passar o que eles sabem, né, para as pessoas. Tem muita gente que não sabe, né, e é importante isso. É no quintal das casas que ficam alguns dos principais criadores do mosquito. E aí valem as já bem conhecidas dicas de combate e prevenção à dengue. Os tambores e caixas d'água devem permanecer bem vedados. E garrafas de vidro, por exemplo, devem ficar assim, com o gargalo virado para baixo. Dentro de casa também a nossa principal orientação é contra a geladeira, né, naquele reservatório, que é da geladeira Frost Free, que ali também acumula água e também tem um risco, né. Então a gente pede para as pessoas estarem sempre retirando aquela água, se possível for difícil de retirar, colocar o detergente, estar colocando bastante detergente para não estar tendo nenhum risco, sempre dar uma verificada. O principal é água, não manter água parada em local nenhum. O depósito de água com o maior número de focos de mosquito varia de acordo com a região. No norte, predomina o lixo. No nordeste, armazenamento de água. Na região sudeste, depósitos domiciliares. No centro-oeste e sul, destaque para o lixo. O levantamento mostra que 321 cidades brasileiras estão em situação de risco, 725 em situação de alerta e 413 em situação considerada satisfatória. Com os dados do levantamento que nós estamos fazendo, cada município pode ter não só um diagnóstico da situação, né, da presença do Aedes, das larvas, nos seus domicílios, ele pode identificar quais são os bairros, as regiões que estão mais comprometidas, ou que estão mais tranquilas e fazer ações específicas, tanto de prevenção, de intervenção, como de educação das crianças, dos adultos, da população, para poder enfrentar de maneira melhor. Um canal para que o cidadão possa tirar dúvidas, fazer denúncias, elogios e dar sugestões para melhorar os serviços públicos. Essas são as ouvidorias presentes em mais de 270 órgãos do Poder Executivo. E para discutir ações para aprimorar o trabalho desses órgãos e incentivar a participação da sociedade, um fórum está sendo realizado em Brasília. A Ouvidoria Geral da Previdência Social é a mais antiga da Administração Pública Federal Direta, pioneira na esplanada dos ministérios. Foi criada em 1998 e, de lá para cá, já recebeu mais de 2 milhões e meio de manifestações da sociedade. 15 anos depois, o canal se tornou um instrumento de participação e controle social, capaz de identificar problemas e soluções de maneira mais ágil. O papel da Ouvidoria é fazer a interlocução entre a sociedade e o serviço público. É responder os anseios da sociedade. Quando a sociedade procura um serviço público, ela quer que ele seja bem atendido, bem feito. Pela Ouvidoria, o cidadão pode fazer denúncias, elogios, sugestões, reclamações ou simplesmente pedir informações ou tirar dúvidas. Eu vou fazer uma reclamação na Ouvidoria da Previdência e eu peço a todas as pessoas que estão prejudicadas também façam isso. Porque se os órgãos não souberem o que está ocorrendo, a gente vai acabar sendo prejudicado sempre. E quem denuncia pode até gerar uma força-tarefa previdenciária, que também envolve o Ministério Público Federal e a Polícia Federal na investigação de fraudes. No ano passado, as denúncias à Ouvidoria da Previdência deram origem a 18 operações. O número de ouvidorias no país aumentou em quase sete vezes na última década. Passou de 40 em 2002 para 271 em 2013. Ouvidores e representantes da sociedade civil de todo o país estão em Brasília para debater um marco legal para as ouvidorias públicas e privadas. O fórum vai discutir um decreto que prevê novas regras para o setor, além de melhorias no atendimento ao cidadão. Segundo o governo, a ênfase do novo decreto, que pode até virar um projeto de lei, é a participação social. A função da ouvidoria tem que ser entendida como parte integrante de um processo de construção de uma verdadeira democracia. Nós que vivemos no dia a dia sabemos o quanto ainda estamos longe de uma verdadeira inclusão econômica em que se faça, de fato, justiça nesse país. Em que todo cidadão tenha, de fato, a correta remuneração pela sua dedicação, pelo seu trabalho e o respeito profundo e igual aos seus direitos. O novo decreto deve definir, por exemplo, o prazo de resposta das ouvidorias. As ouvidorias se multiplicaram como uma resposta já ao Estado. Mas é preciso que ela se qualifique. É preciso fortalecer as ouvidorias com instrumentos que permitam atuar, não só recebendo solicitações, manifestações em geral, mas agindo proativamente na consulta ao público, no diálogo com o cidadão, se antecipando aos problemas e às necessidades que o povo vivencia. O ouvidor não tem nenhuma relação com a assistência social, ele não tem nenhuma relação também com as deliberações da empresa, mas ele é um instrumento de gestão, ele é um instrumento de qualidade e ele tem que ser colocado nessa posição, que as demandas do cidadão possam repercutir dentro da organização e que a organização possa, de alguma forma, aproveitar essas demandas em serviço da coletividade. Para garantir a tranquilidade durante a Copa do Mundo, gestores de segurança dos Estados-sede do Mundial vão fazer cursos sobre como lidar com grandes multidões. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Priscila Embaixado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Os cursos vão ser realizados em três edições aqui em Brasília, nos meses de março, abril e maio. Sobre esse assunto, eu converso com o Andrei Rodrigues, do Ministério da Justiça. Boa noite. Exatamente como vão ser esses cursos? Boa noite. Esses cursos são, como disseste, divididos em três etapas, onde nós oportunizamos para que profissionais de segurança pública das 12 sedes da Copa do Mundo e também das três sedes que receberão centros de treinamento de seleções estejam aqui conosco discutindo todo o processo de segurança, especialmente para a gestão do processo de reunião de multidões e, com isso, tenhamos esta troca de experiência de boas práticas entre os profissionais de segurança pública com a maior amplitude possível deste processo. E quem vai poder participar dos cursos? Os alunos deste curso, eles são todos profissionais de segurança pública, das polícias civil e militar, dos 15 estados que vão estar participando do processo de segurança da Copa do Mundo e que têm o perfil de gestores. São aqueles profissionais que estarão à frente de efetivos, que efetivamente estarão operando no dia dos eventos. Então, esse é o perfil e essa troca de experiências decisiva para o processo de segurança. Agora, qual a importância desses profissionais estarem preparados para os estados na hora de atuar com essas grandes multidões? A preparação é peça fundamental de todo esse processo. A capacitação dos profissionais de segurança, o treinamento, a troca de experiências, as boas práticas que são realizadas em determinadas unidades que são levadas ao conhecimento de outras permitem com que nós tenhamos, durante a operação da Copa do Mundo, um procedimento mais uniforme, um procedimento mais adequado, que vem se somar a investimentos em equipamentos, em capacitação, em tecnologia e que fica como um grande legado para a segurança pública, a integração entre os profissionais de segurança pública e a capacidade de operarmos em conjunto e sempre com maior qualidade. Muito obrigada pela entrevista. E agora, mais informações sobre esses cursos no endereço da Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça. Aldi Leite. E voltando a falar de Copa do Mundo, os cerca de 20 mil voluntários que vão atuar no Mundial receberão kits de lanches com produtos vindos de agricultores familiares. É o que a gente vai saber agora ao vivo com a repórter Carolina Rocha. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldi Leite. Os kits vão conter produtos como barras de cereal, frutas desidratadas, biscoitos, mel e sucos em vários sabores. Todos os alimentos vão ser produzidos por agricultores familiares e comprados via o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Para isso, uma chamada pública está aberta até o dia 21 de março para selecionar propostas. Para saber mais sobre como essa chamada vai funcionar, vamos conversar agora com Laura Souza, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Laura. Explica para a gente quem pode participar e quais são os documentos necessários. Bom, quem pode participar são empreendimentos da agricultura familiar, cooperativas e associações. Os principais documentos que devem ser enviados até sexta-feira são o CNPJ do empreendimento, as certidões negativas, a cópia do estatuto, uma declaração do representante legal afirmando que os produtos são oriundos da cooperativa e o alvará sanitário. E tendo posse desses documentos e fazendo a inscrição, o que acontece depois? Bom, a inscrição vai até o dia 21, sexta-feira. Posteriormente, todas as propostas serão analisadas, um resultado será colocado na semana que vem e um recurso poderá ser feito. E no início de abril será homologada a chamada. E por que utilizar produtos da agricultura familiar nesses kits? Os produtos da agricultura familiar são de grande importância para o MDS para divulgar essa campanha de consumo consciente. Essa campanha que quer promover a alimentação mais saudável, o consumo por produtos orgânicos e da agricultura familiar. E, principalmente, utilizar, usar, oferecer aos voluntários da Copa um lanche saudável durante o período de trabalho. Obrigada pelas informações. Os resultados devem ser divulgados no início de abril. Os agricultores contemplados deverão entregar seus produtos até o dia 3 de maio na cidade de São Paulo. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Aldi Leia. Obrigado, Carolina, pelas informações. Tomou posse o novo ministro da Agricultura, Neiri Gheller. Ele garantiu a manutenção dos principais programas da pasta, dando prioridade ao Plano Safra 2014-2015. A linha de crédito e comercialização e o seguro, as três diretorias que são o pilar do Plano Safra, todos eles vão ser importantes. O seguro, nós vamos acompanhar as demandas. Em cima disso, nós vamos discutir se precisamos ampliar o recurso ou não. O crédito, com certeza, os programas principais vão ser mantidos, tais como armazenagem, como o Pronamp, o programa de ABC, os investimentos que são muito importantes em termos de fortalecimento, inclusive da indústria de equipamentos agrícolas, gera emprego, renda, mas principalmente moderniza o campo. Então, esses principais programas, com certeza, vão continuar. Vamos discutir algumas novidades que vão estar por vir. Eu não posso adiantar ainda, porque não tem nada definido. 143 bilhões de reais estão sendo investidos em mobilidade urbana. O balanço foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na coluna Conversa com a Presidenta. Segundo Dilma Rousseff, até junho de 2013, 93 bilhões de reais já tinham sido investidos no setor e o valor foi acrescido de mais 50 bilhões a partir do Pacto da Mobilidade Urbana, firmado com governadores e prefeitos no segundo semestre do ano passado. De acordo com a presidenta, foram escolhidos projetos que tivessem como foco a ampliação das redes de transporte coletivo de alta capacidade e também a integração de diferentes modais, como metrô, trens e ônibus. A presidenta Dilma Rousseff comentou também o número recorde na criação de empregos no Brasil para o mês de fevereiro, quando foram gerados 260 mil postos com carteira assinada. Durante a cerimônia que prestou homenagens às mulheres empreendedoras, realizadas essa semana no Paraná, ela relacionou os números com a importância do empreendedorismo e citou ações que devem tornar menos burocrática a abertura de empresas no país. Facilitar a vida de quem sonha em ter seu próprio negócio. Uma das estratégias é a redução do tempo de abertura de empresas, de 150 para 5 dias. Além disso, será criado um portal na internet, o Empresas Simples, que deve ser lançado no segundo semestre deste ano. No Paraná, a presidenta disse que o país vive um momento especial para o empreendedorismo. O Brasil hoje, ele experimenta uma euforia empreendedora. É essa euforia empreendedora, essa determinação de homens e mulheres de ter seu próprio negócio, que é um dos fatores que explicam por que o Brasil não teve, diante da crise, uma redução do seu nível de emprego. Então, temos de ter clareza que esse sonho da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, que é ter o seu próprio negócio. Ser dono do seu nariz é algo que modifica toda a economia do país. Ainda dá tempo para que as escolas públicas se inscrevam na Olimpíada Brasileira de Matemática. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 21 de março. Podem participar escolas com matrículas de estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e das três séries do ensino médio. No ano passado, foram mais de 18 milhões de alunos inscritos. Para acessar o regulamento e fazer a inscrição, basta acessar o site da Olimpíada. Mais de 80 empresas e instituições públicas e privadas assinaram hoje aqui em Brasília um termo de compromisso para promover práticas e ações que superem as formas de discriminação de gênero e raça no ambiente de trabalho. Há pouco mais de um ano, Bruna recebeu uma promoção no trabalho, depois de passar por um processo seletivo interno. Ela conta que a banca de profissionais que a avaliou era composta igualmente por homens e mulheres, uma das medidas adotadas pela Caixa Econômica Federal para promover a igualdade de gênero e raça na empresa. Existe a questão de valores, que cada um carrega consigo. Então, uma banca só de homens. Então, quando olhar uma mulher assim, vai pensar, nossa, essa mulher não vai se dedicar completamente, porque ela tem um neném, porque ela pode engravidar, e ela vai sair de licença e tal. Então, quando você tem um equilíbrio na banca, é um outro olhar para aquela empregada. Ela vai falar assim, olha, ela é uma empregada, é uma profissional, mas ela pode ser inserida aqui na unidade. Ela tem o seu lado mulher, mas ela tem condições sim, entendeu? Desde 2005, a Caixa Econômica Federal participa do programa de equidade de gênero e raça. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, nas empresas e organizações que participam do programa, as mulheres alcançam até três vezes mais cargos executivos. Aqui na Caixa Econômica Federal, por exemplo, as mulheres representam mais de 40% dos cargos de gerência. Nós trabalhamos muito em todos os canais de comunicação que a gente tem, no Jornal da Caixa, nos treinamentos, os fóruns, as discussões internas, em todos os programas de capacitação, a gente evidencia a necessidade dessa busca de equalização na questão do gênero. E todos os nossos canais são meios, instrumentos para a gente falar disso. Nesta terça-feira, 83 organizações se comprometeram a também participar do programa de pró-equidade de gênero e raça, que já está na quinta edição. Para receber o selo do programa, as empresas garantem cumprir pelo menos 70% das ações previstas pelo projeto, que prevê ajudar a acabar com toda forma de discriminação no ambiente de trabalho, em relações a salários e a ascensão na carreira. Uma coisa extremamente importante para nós nesse programa, a gente chama de mudança da cultura organizacional das empresas. É preciso criar um ambiente nas instituições e nas empresas em que mulheres e homens sejam, de fato, tratados igualmente. Um instrumento para medir a qualidade da administração do programa Bolsa Família pelas prefeituras brasileiras. É o índice de gestão descentralizada. Quanto melhor for o desempenho do programa, mais recursos o governo federal transfere ao município como forma de incentivo. E para saber como esse dinheiro vem ajudando as famílias, a nossa reportagem foi até a cidade de Formosa, em Goiás. Esta Kombi percorre as ruas de Formosa, município que fica a 80 quilômetros de Brasília, apoiando ações sociais do governo federal. O veículo foi comprado com recursos do Índice de Gestão Decentralizada, o IGD. Esse índice é um instrumento que mede a qualidade da administração do Bolsa Família pelo município. Conforme o desempenho do programa, o governo federal transfere ao município recursos como forma de incentivo. No caso de Formosa, o índice de gestão descentralizada transferiu no ano passado 25 mil reais. No município, o dinheiro também tem sido utilizado para oferecer cursos de graça para os beneficiários do Bolsa Família. Um deles é o de artesanato. Aqui, as alunas aprendem a fazer rosas. Além de passar o tempo, ganham habilidades que podem virar renda no futuro. Eu quero praticar para me fazer em casa, para me ajudar sem ser preciso eu sair para trabalhar, porque eu cuido do netinho. E fica difícil para mim, porque não tem ninguém para olhar ele. Aí esse curso já me ajuda. O índice de gestão descentralizada varia de zero a um. Quanto mais próximo de um, maior é o repasse para os municípios. O IGD avalia, por exemplo, se as condicionalidades do Bolsa Família estão sendo cumpridas, como a frequência escolar e o acompanhamento de saúde. Também mede se o cadastro único está sendo atualizado pelas prefeituras. O CAD único reúne todos os beneficiários de programas sociais do governo. No ano passado, o índice de gestão descentralizada transferiu 522 milhões de reais para 5.425 municípios fazerem a gestão do Bolsa Família. Para este ano, a previsão é que o IGD chegue a 603 milhões de reais. E em Brasília, durante encontro de prefeitos e prefeitas, a ministra do Desenvolvimento Social alertou que para os municípios participarem do Bolsa Família e terem direito ao IGD, precisam atualizar o Cadastro Único de Assistência Social. Nós temos que garantir que essa atualização aconteça. Quanto melhor for o cadastro, melhor é o nosso trabalho, melhor é a nossa focalização. Eu queria fazer um apelo para os prefeitos para nos apoiarem, para garantir que o cadastro no Brasil continue sendo um cadastro de altíssima qualidade, reconhecido não só como o maior cadastro do mundo, mas como o melhor. O melhor focalizado por várias instituições que também não têm nenhum vínculo com o governo federal para poder estar nos elogiando. Mas elogio, esse trabalho é um trabalho em parceria com vocês. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.